Primeiro tudo, só para dizer que, não sei se já falamos disso ou não no episódio, mas eu recuperei esta semana de uma bebedeira, tive uma ressaca péssima, e quero agradecer desde já a todos vocês que me ajudaram e acompanharam, também que me destruíram, mas eu estou uma pessoa melhor, tenho uma bebedeira muito intensa, e estava aqui a comentar que achei graça, porque ela há bocado disse, pá, isto não é regionalismo, mas ela disse bubadeira. E era só constatar que realmente apanhar uma bebedeira e uma bubadeira são duas coisas muito distintas, pá. E era isso que eu queria dar para a mesa. Ah, ok, boa. Aquilo que nós já falamos lá fora, é o que tu queres trazer para o podcast? Não, não, eu queria falar. Ele disse exatamente isto lá fora, não foi? Tu disseste isto lá fora, nós falamos sobre isto e quê? Estava com um cabecinho de criação. Estava só a contar uma cena, eu acho que... Eu já contei ao António. Está nervoso? Está muito nervoso. Como é que foi a viagem, Catarina? Não, sabe o que é? É voltar de um limitado, é ter que ser uma vida de um comeback. Ele está a história de um comeback tipo epic. Isto não é, Catarina, isto não é mais... É nervo grego, não é nervo que é que é que é. Ainda cheira aqui um bocado, por acaso. Já cheirava antes, pá. A viagem foi desconfortável para cá, não. Foi um bocado. Boa. Viemos um bocado aos S's e eu não estava a perceber o que agora já saiu. Mas é que a viagem é desconfortável. O meu carro é fudido, andar com medo de carro. Não era o carro. Era desconfortável. Não é a marca do carro. Ela não, ela é a irmã Toyota. Só sei que é verde, não é? O teu também tens um Toyota e Ares, ou não? Tem, tem, tem. Ela é a irmã Toyota, pá, que eu... Então ela sabe que o problema não é do carro. Exato, é a pergunta pela condução. Não, o que eu queria contar-me era, pá, às vezes esta cena, eu acho que, falo disso com a Catarina, tipo, a rádio e a televisão têm uma exigência às vezes de, pá, não podes vomitar à porta de um estúdio. Há uma questão de profissionalismo. Mas aqui também não convém. Mas olha que há muitas empresas que também é igual. Não é só a rádio e a televisão. Se fostes para uma empresa também vomitar à porta da empresa, também não fica muito bem. Ah, não quer. Ah, eu já trabalhei na zona de Aveiro. Não, mas há uma cena que é, tu tens de adaptar-te um bocadinho. Há certas cenas têm-se de filtros. Eu estava-me a lembrar que uma vez eu fui com a SIC, pá, fui ao Sudoeste. E eles tinham lá uma cena que era pivôs. Eu tinha de gravar, basicamente, pivôs e tinha de fazer umas cenas para aquilo. E há um dia... Pivôs é tipo, é o quê? Oráculo? Ah, é tipo... Pivô é tipo, agora vamos estar aqui à conversa ou vamos estar aqui num sítio. É tipo uma espécie de... Pá, off que tu gravas. Introdução às merdas. E tu ias gravando uma cena para promover o Sudoeste. E há um dia em que eu estou lá, dão-me o guião para a mão. E estou eu com uma diretora de comunicação da SIC, Web Pessoas. Estamos ali. Pá, e eu estava naquela... Tinha vindo podcast. Estava com cabeça de piada. Tipo, vou só divertir-me e dizer o que me vai na cabeça. E eu estou a ler o guião. E eu leio assim. E eu leio assim. Ah, não, mais um dia do Sudoeste e a festa já vai alta. E eu saio-me do... Foda-se, pá. A festa já vai alta, pá. Mas lá quem é que fala assim? Pá, estes gajos da Mel são moedas estranhos, pá. Isto é uma coisa mesmo estranha. E assim que eu digo a frase, eu olho para a direita. Na minha diagonal, estão as diretoras da SIC e dizem assim. Porquê? Não se diz? Nunca ouviste dizer? É pá, eu não. Sinceramente, às pisar. E só depois é que eu percebi. Ah, então o meu trabalho... Achas piada ao meu trabalho? Pá, tinha sido ela a escrever, pá. Pois. E eu fiquei tipo... Eu gosto de contar tanto a xeré de... O mundo disto que acaba. Ricardo, para. Acalma. Para um bocadinho, Ricardo. Pá, um episódio ainda não saiu. Tivemos aqui uma situação no episódio que gravámos esta semana. Pá, aquele amei. E foi dar-me um beijo na boca. Ou bolinha. Pá, e foi... Imagina. Foi estranho para tu. Foi exatamente essa a cara, Catarina. Porquê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu não... É assim nem é. Mas calma. Eu não sei muita coisa sobre este podcast, mas sei que... Beijam-se às vezes. Disseram. Não é assim. Atenção. Disseram-me que às vezes dá assim beijaria. Até foi por isso que eu... Beijaria. Foi por isso que eu vim. Eu não estava nada à espera. Ricardo. Pá. Para quem não nos conhece bem... Para quem não nos conhece bem, uma coisa eles sabem. Eles beijam-se. Eu acredito que... Eu acredito que... Acho incrível que tu definiste isto para a ver este podcast. Pá. Eu não sei. Vocês são meio bêbados. Há pratos em um sítio desconfortável e às vezes beijam-se. E afinal... Não. Foi raro, mas foi não bonito. Isso deve ser por causa da... Nós fizemos uma série antes do podcast e há uma cena onde eu e o António damos um linguado durante três minutos. Mas são três minutos seguidos. Eu vi, eu vi. Três minutos seguidos. Eu vi, eu vi. Muito tempo. Muito bonito. Muito tempo. É muito tempo. Veio de uma conversa. Atenção. Eu já te dei uns shows. Chame-te uns shows. Já te dei uns shows. E a cena foi. Que orgulho. A cena foi. Mas é que tu já fizeste... Só que é uma piada. É uma coisa ligeira. Só que é tipo... Para mim... É pá. Não foi bacana. Eu não sei. Às vezes eu faço... Para ti é que não foi bacana. Ele é que é o violado. Está bem. Está ali aquele senhor. E foi ótimo, Ricardo. Pois. Mas até se pudés dar outro, eu gostava de ver. Tu já vieste aqui dar-me um beijo uma vez e não foi estranho. Porque é que o meu foi estranho. O que é que me diferenciou? O caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Não, mas calma. Eu estive sentado cinco minutos. Já, já. Tenha um chucho já. Eu acho que está aqui a faltar. Nunca beijaste o António. Nunca beijaste o António. Eu acho que está aqui. É, se desce para ser hoje... Nunca beijou. O chucho mais intenso que eu dei ao Vítor, para mim, foi significar... Estávamos na tribuna. Olha, na tua terra. A sério? Estávamos em Guimarães a tocar lá na... Foi lá, tipo, acabámos a noite. Tipo, o espetáculo. E depois aquilo tinha uma banda aberta. Uma banda aberta de... Pá, era tipo o Parmaic. Já. É tão nóis. E eram mesmo músicos a sério. Só que... É pá, e acho que isso é... Não sei se esteve no peito. Eu estava com uma bobeira tremenda. Estávamos todos. Pá, e nós fomos cantar e tocar. E aquilo foi, no início, muito duro, porque estava muito mau. Mas acabámos a tocar uma música rubel, que é quando bate aquela saudade. E no... Pá, no final estava mesmo... Havia malta como vida. Eu acho que havia malta como vida. Mas estava só tu, lá. E era só tu. Eu acho que era só tu. E esse beijo surgiu... Quase, tu conheces bem a tribuna. E pronto, aquele é um ambiente muito próprio. Estávamos muito felizes. O espetáculo correu bem, não sei o quê. E ele tocou uma música que nós, no início, na Génesis, deste podcast, cantávamos Boé, os quatro. Pronto, que é a de rubel. Pá, e ele tocou e, de facto, foi bonito. E beijámos-nos. E fim de frase. E fim de história. E fim de história. Basicamente foi isso. Mas significam muito mais para ele do que para mim, estás a perceber? Eu beijo toda a gente, Catarina. Já beijaste o Bolinha? Já. Já. É tipo aquele tipo de humor. Já nos beijámos todos, mas o Ricardo... Não, mas então... Também agora ficamos assim. Não é, não é. Não é, não mereceu. É que eu tenho que problema. Equipe, é uma questão de logística mais, para beijar o António. Oh, Ricardo. Oh, Ricardo. É uma questão de... Olha, Richard, está sempre curadinho. Está sempre assim que lido. É difícil. Quando nos deitamos à noite, vai sempre assim... Estou comigo. Não se és mentiroso, pai. Olha, como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cubinho. Desta vez, com uma convidada. Lustre convidada. Catarina Moreira. Muito obrigada. Finalmente... Finalmente temos uma lustre convidada. É que finalmente temos alguém mesmo do Norte a representar o podcast. Não, não. Atenção. Isto já começou mal. Isto já começou mal. Uma das frases do Norte do Victor. Catarina já desmentiu uma das frases... Isto do Norte. Já desmentiste. Pois, eu não conheço isso. E tu sabes que nós temos um pacto lá em cima, que é... Quando se diz... Contra tudo e contra todos. No Norte não se faz, que é louco sim. Tu tens de dizer que sim. Não, mas eu juro que eu nunca ouvi isso na minha vida. Como é que é? É só mais uma. Era tipo, até agora. Até agora, uma parte específica do Norte significa há bocado. Porque é o contrário. Foi à farmácia até agora. Não, é que eu achei mesmo estranho quando ele disse isso. Pois. Estive a pensar nisso até agora. Calado. As cervejas estão a lhe bater muito. E ele está tipo, até agora. Mas é estranho, nunca ouvi isso. Até pedi-me fazer um rápido fact-check de algumas que eu sei aqui de bolso. Como é que tu as chamas às nésperas? Ou fruto da néspera? Para mim... Não, não é despeio. Não é despeio. Calma. Não é despeio. Eu gosto disso. A néspera dá uma néspera. Aquela pessoa que eu dei a terça e está tipo, ai meu Deus, o que é que é uma néspera? Eu não sei. Uma néspera, dá uma quê? Eu sei lá. Espera, tu nunca viste magnórios? Já, magnórios, sim, sim. Então... Magnória é. E o que é que é a árvore? Ah, isso não sei. Eu normalmente estou conto de como já está no parque. É o maganoeiro. É o magano. Não, mas eu digo maganoeiro. Nunca não fizeste néspera. Nunca fizeste néspera. Não, mas estou lá em cima. Maganoeiro no cu. Então pronto, aí confirmou. Aqui confirmou. Podemos só fazer mais uma? Faz mais uma. Mas não as duas ou três. Tipo, bufete. Bufete o quê? Este gajo está a misturar ser do norte. Ser do norte que eu não saber falar. São merdas completamente diferentes. Deixem-me a falar disso. É o quê? Agora eu vou lembrar. O quê? O quê? O quê? Vai, eu sei o quê. É um bufete. Bufete? Não, tipo um bufete da escola. Bufete da escola. Não é isso para mim. Mas olha que o bufete foi a que a maior parte, muita gente concordou. Sim, bufete, vais aos comentários e é tipo, é bufete sim senhora, é bufete não sei o quê. Mas é o quê? Era a cantina da escola. Não era a cantina, era tipo o bar da escola. A cafetaria. A Santa Maria da Feira é muito estranha. Pois, se calhar. Então deixa-me mais uma. Cozinha. O que é que é cozinha de autocarro? Cozinha de autocarro? Não, cozinha é um clássico. Cozinha de autocarro? Tipo, e lá atrás, na cozinha? Pois, pois, agora é que se vê. Ah, pois, era as merdas que tu fazias na parte de trás do autocarro. Oh, Vítor, eu não estava aí. Ah, agora eu consigo lembrar-me. Tipo, cozinha, pratos, estou bem a par, mas não é para mim. Eu não pratico esse tipo de cozinhados. Não, não, nas traseiras do autocarro, não sei o que é que é. Foda-se, não, tem que arranjar uma ou vá caralho. É que eu estava à espera daquelas merdas tipo, sei lá. És bem magista também. Não, é isso. Refogado e estrogido, aquelas que lá. Estrogido, pô. Um filho e imperial, aquelas... Nós já estamos no nível 2. Pois, é que isso já é mesmo... Isso é muito comercial. Tipo, esbichar. Sim, esbichar. Ninguém sabe, vocês não sabem. Esbichar. Refilar. Não, não é. Vocês refilam muito. Não sabes o que é esbichar, pois. Lá está. E o esta... É o que é? Vamos lá, igual língua. Mas agora não precisa... Esbichar não faz sentido. Agora não precisa concordar com ela. Tu não sabes. Tu não sabes. Claro, tu sabes. Sei, 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 sei. Sabes? O que é que é? Não sei. Estava a tentar fazer uma empalhia. Não, mas eu acho que isto é uma cena de Guimarães, por acaso. Eu já ouvi-se falar dos esbichar. Mas tu também não sabes. Não, não sei, não sei. Estava a gusar. A mim é que cuspira. Não, não. É tipo... Vocês dizem desossar ou não sei o que. É tipo comer um... Sei lá, frango com as mãos ou... Sim. Estamos a esbichar. Ah, é ela faz sentido. É ela faz sentido. Bufete. Bufete não. Bufete não é nada. Se esbichar, estás tipo a comer o bicho. Estás a desfazer o bicho. Você tem que ir ao glossário. Nós temos um glossário no Patreon. É, para que não está atualizado as expressões... Não, mas é tipo Santa Maria da Feira, só. Desculpa a falar. Sim, sim. Santa Maria da Feira é uma cena de Natal. Por exemplo, nós... Eu sei que quase mais ninguém faz isso, mas nós comemos caldeirada no Natal. Mas a nossa caldeirada é bacalhau com batatas. Nós chamamos caldeirada. Mas é tipo bacalhau com batatas. É, vocês também inventam cenas que nem fazem sentido. É tipo, tinham que inventar um nome para um prato que nem sequer precisa de nome. É só bacalhau com batatas. Pois é. Podiam mesmo chamar só bacalhau cozido com batatas cozidas. Mas agora não me estou a lembrar de mais nenhuma. Ah, eu tenho apontado, depois tenho visto que o Camorra está a pensar mais... Mas também, chegávamos para o tema 2. Vocês, olha, vocês são demasiado modernos para estas... É, vai, é óbito. Vou vomitar outra vez, pá, foda-se. Que horror. É isso, eu percebo. Nós fazemos essas pontas. Ganho da tema. Ganho da tema que temos aí hoje. Moderniços. Moderniços. E eu queria começar. Começa aí. Transsexuais. Oh, Vitor. Como é que sou a convidada? Não sabe. Não sabe. Não sabe. Eu disse. E está tipo, que puta de piada que eu disse. Estou da mão orgulhosa. Ele é uma pessoa... Foda-se. Tinha isto bem ensaiado, não é? Olha, te fui à casa do banho. Eu digo, isto tem que ser muito bem entregue. Porque senão vai haver problemas. Não, mas agora vou falar a sério. Oh, Vitor. And scene. Acabou-me nascendo. Não, pá, eu trouxe tipo de... Pois é, eu espero bem que tenhas trazido um plano B. É que eu sinto que ele não tem mais nada. Não, trouxe, trouxe, trouxe. Isto era... Estava a brincar. Pá, moderniços. É bom é que... Tu não te rias assim para mim. Tu não te rias assim para mim. Não binários. Não. Que é, muitas vezes utilizam a palavra moderniço como desculpa para não fazer alguma coisa. Para não perceberes. Exato. E para não perceberes. Isto irrita-me para caralho. Tipo, irrita-me, boé. E eu dizer ao meu pai uma coisa. E estás a... Não, estava a lembrar. Ainda estávamos-te a lembrar. Eu digo ao meu pai uma coisa. E ele assim, essas moderniços, eu não quero nada disso, não sei o quê. E depois experimenta, não é? Como aconteceu com a Netflix. O meu pai, o Netflix era uma moderniço. E agora já viu a Rainha do Sul seis vezes. Estão a perceber? Pá, e é tipo... Irrita-me, boé. É tipo, é só... Vai. Vai só. Para de... Entregar. Está a ser... Experimentar primeiro. Yeah, yeah, yeah. Por acaso, não sei se é mesmo... Eu acho que eles consideram mesmo moderniço. Porque, ok, que é a cena de ser novo e eles não conhecem, então preferem só tirar para um canto. Mas eu sinto, por exemplo, o meu pai, já me aconteceu chegar a casa e ele virá-se para mim e dizer, ó filha, este filme é muito grande. Por exemplo, porque ele começou a ver o Snowy Boy. E aquilo estava, tipo, no quarto episódio. Eu não pensei, aquilo nunca mais acaba. E ele está assim, ó, eu acho que este filme é muito grande. Portanto, é tipo, é mesmo uma moderniça. Ele não está à parte. Ah, ok, aquele... E uma contagem de crescente. Ao fim de dois dias. Eu não sei se a música é passar de vinte minutos. Caralho. E eu estava mesmo. Ó, filho, eu dou a equindade, tem três dias. E acho que está a sair coisas novas. Estou a falar coisas novas. E falar com a firma, eu não me tive férias quatro vezes este ano, pá. Este filme é tão grande que o aspecto das pessoas vai mudando mesmo. Estou cada vez mais velho. Eu concordo com eles. Não, pá, eu percebo, mas lá está. Mas muitas vezes é só deixar ir. Sim. E pá, depois também depende... Lá está, a minha mãe está nesse limbo. Estás a perceber que às vezes é moderno demais e às vezes ela dá o passo maior que a perna. Ok. Que é, tipo, saquei uma app. Sim, sim, sim. De quê? As estrelas. E aponta e vê as constelações. É tipo, é uma tentativa. Mas a minha mãe muitas vezes está, tipo, ah, não quer experimentar ao início e depois experimenta e vai. Mas isso da Apple das Estrelas é real? É mesmo. Das constelações. Isto é capaz de ser a aplicação mais inútil que eu já vi. Isso até... É o palio de urso maior. Mas é o que eu quero saber. Quando há apps para cenas meio velhas, tipo, imagina, não estou a dizer que a tua mãe é velha, porque eu adoro a tua mãe, já conheci a grande gosto, mas é a cena de de repente, quando há, tipo, os velhos têm merdas, há apps para velhos, estás a ver? Tipo, cenas assim de repente, sei lá, estou a pensar, por exemplo, eu vejo pessoal que jogar jogos de telemóvel. Os jogos de telemóvel é uma cena que é muito putos e malta mais velha. Minha mãe não apanha esse... É tipo, telemóvel é... Conto muito é Instagram, estás a perceber? É tipo, ela perde tempo aí. Ah é? Não perde com jogos. Mas é que o Vesboe é da malta mais velha. Esse cara não é mesmo velhosa. Pessoas com 50, 60, que é tipo, parece que os jogos de telemóvel parece que foram muito mais criados hoje em dia para essa geração. Eu vejo o Vesboe é da malta a jogar. Sim, sim, sim. Há muitos e-members e não sei o que. Sim, mas tu tens a falar aqui do mesmo pai de Facebook, quase. Sim, um bocado. Tem os jogos, tem o Farmville. A minha mãe não é. A minha mãe era contra ao início e depois entrou tarde com a aplicação das... Das construções. Entrou mal. Entrou mal. Sim, sim, sim. Mas há também a malta do vinho. Sim, é o ué. É, nós temos o vinho. Como é que se chama? Eu uso o vinho. Estamos a chocar muito, Catarina. Pois é, não sei o que é que eu estava aqui a fazer. O que é que nós estávamos a falar? E não, ontem, literalmente, estava-se à frente a fazer scan do vinho. Hoje, a segunda coisa que a Catarina diz, aquela malta que faz scan do vinho é uma grande merda. Eu não entendo muito. E depois avalio, então todos contentes com aquilo. Não, olha, ela ontem avaliou pela primeira vez um vinho e estava todo contente. E ele vem desinibado de 4x2. Todos os primeiros. Mas ali o hino é de tempo. Pois é, o hino é de duas redes, não é? Está tudo bem, está tudo bem. Não, por acaso, eu acho, eu gosto de modernices. Eu gosto de modernices que forem facilitadoras. Tipo, eu gosto de coisas que me facilitem a vida. Sim, certo. Estás a perceber? Ou seja, tipo, caixas automáticas, fixe. Não tenho bem que falar para ninguém. Vou ali e faço as minhas coisas. Mas eu tenho uma grande modernice. É modernice. É boa da voz. Olha que eu tenho uma relação de ablá-lo. Tudo nós falaram, Ricardo. Ela adora. Nós viemos uma hora. Nós demorámos o mesmo tempo para chegar aqui, que isto é no meio do nada. Eu vim aqui entregar-me a ser bué. Vou falar, vou parecer interessado. Mas eu entendo o que é que tu dizes. Mas atenção, eu com vontade de falar, também vou com uma máquina registadora na boa. Mas a cena é, a mim é a questão de, é que dá bué da vez merda. Isso é verdade, tipo, do peso. Dá bué da vez merda. Como assim? É bué difícil, pá. Imagina, eu vou pegar nos meus legumes, já sei o código, chego lá, peso, colo. Não, mas não acontece aquela cena de não pôs na balança, tenho que chamar outras coisas. Não, não, é tipo, não tens bens que chamar só se fizeste asneira. Não, 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 mentira. Se não lê o código, tens de pôr os números. Escreves os números diretivos. Catarina, por amor de Deus, eu não sei quanto é que pesa uma caixa de fiambre. Eu às vezes meto lá, aprovo, meto lá e aquilo, peso errado. E tu voltas a tirar. Aquilo diz lá, retira. Tu tiras, volta a pôr. Não, não me dá opção. Ah, então deixa-me mudar de pé marcado. Não, mas isso acontece às vezes. Não, Catarina, eu já não aceito mais insultos. Este aqui nós temos razão. Aquilo funciona muito a mal. Às vezes, depende. Eu gosto daqueles que mandas, tipo Decathlon, que tem tipo uma caixa. Ah, a Zara também tem isso. Eu adio a Zara, depois tem a IHM também. Isso é incrível, tipo, mandas para a caixa e ele adivinha, tipo, isso com segurança ao meu lado, eu estava a ocupar umas sapatilhas. Como é que isso funciona? Eu comprei umas sapatilhas, eu faço assim, onde é que se passa o código? Meta só, eu meti e que eu dou peso e eu olho para ele e o segurança faz. Ah, percebe. Sabe que isto é cena mais... Se eu fosse a segurança desse sítio, trabalhava-se a pessoa. Às vezes, eu tiro para lá só uma zandala e para ver se ele detecta, tipo, falta outra. Sim, sim. Falta um par. E ele é tipo... Falta um par. Eu não sei. Alguém sabe como é que isso funciona? Deve ser o que é. A pessoa vai tirar para um saco? Ou isso será que... Será que isto é a primeira cena que nós vimos que é, tipo, já somos demasiado velhos para entender? Ah, eu também acho que sim. Não, então... E eu aposto... É pelo cheiro. Mas, por acaso, eu acho que é uma cena estranha que é... Quando é, tipo, o supermercado, eu... Pá, quero ir embora rápido, fazer compra, não tenho muita paciência para aquilo, quero apressar esse processo de pagamento. Mas quando vou comprar roupa... Pá, não sei se isto sou só eu, mas eu quero um outro tipo de tratamento. Então é estranho. Mas tu gostas de... Vão falar contigo, é? Eu não gosto, mas ao mesmo tempo, é como tu ires a um hotel agora e ser automático, também uma caixa automática. Isso é diferente. Eu acho que há determinados serviços. Mas tu às vezes gostas. Tipo, eu vou azar, as calças de ganga custam, pá, 40 paus neste momento. Sim. É tipo, eu é que tenho que registrar e tirar... É que tu tens de tirar... Ah, já percebi. Tu tens de fazer tudo. Tens de fazer tudo, já, já. E meter um para cada lado. Sim, sim, sim. De repente estás a trabalhar. Trabalha ali. Trabalha ali. Eu não acho... Tipo, é mercado. Não, mas eu gosto da mesma. Eu gosto da mesma. Eu adoro, tipo, essa cena de meter lá a coisa rápida que nós fazem. Esquece. E eu acho... Está tirado. Isso é um bocado... Vocês é tipo... Estão-se a armar um bocado. É um bocadinho, não. Gostou, é? É tão gervoso, é de ti. Eu nunca fiz isso, tirar aquela alarme. Nunca fizeste? Não. Eu adorava tirar um alarme. Puta, é bem fixo. Eu acho que já tirei alarmes. É prazeroso. Mas foi... E quem? Pois, foi mais manual. Tu tiraste ilegalmente. Foi um canivete. Já tirei. E é difícil. Tu já roubaste, basicamente. Não, mas acho que já vi uma coisa de falar-me. Tipo, comprei uma coisa... Sim, às vezes vem. Já roubaram alguma coisa na vida? Já vou beber. Oh, Catarina. Há tantos corações, pai. Oh, estamos aqui uns assaltantes. Estão bons. Não, nunca... Ai, uma vez, gamei uma cena de timboeda mal. Na minha escola das colmeias. Um extintor. Hã? Roubaste um extintor? Também não faz com coisa de... Sobretudo. Hã? Descareta. Atenção, numa terra de incêndios. Que é outro nível. Roubar um extintor. Mas porquê roubaste um extintor? Foi pela piada? Foi para a adrenalina e criei a aceitação de grupo. E como tinha um erro, reprendi muito, pá. E devolveste um extintor? Não rebentei no mato. Foi abrir-o no mato. Pá, era uma criança, pá. E eram extintores. Sempre quis, tipo... Há pequenas merdas que eu queria experimentar. Um extintor experimentei. Olha, e ele foi no extintor. Isto é woke. Que ele foi lá e foi mais bom prevenir que remediar. E começou a usar. Aqui nunca mais arde. Não, se estibou ali na altura, se estibou da mal. Tipo assim, mesmo um ano, mesmo a refletir naquilo. Porque depois os extintores não me sentem a cabo é sítio. A tu é o passado a perseguir-te. E só para concluir a cena dos pré-mercados, o continente agora tem uma merda, pá, que eu fico passado. Porque eu esqueço uma das vezes, que é o continente agora, quando tu sais da caixa, tem tipo uma jaula. Aquilo é uma jaula e tu deis passar o teu talão para sair. No outro dia fizeram um misso no Porto. Quando saias das caixas automáticas... Fizeram um misso no Porto, nem era caixa automática, só que eu estava de fones. E a senhora estava tipo, está lá o eu. Não é preciso. A senhora, está lá o eu. Não é preciso. Sim, sim. Eu tiro os fones e digo, eu não preciso do talão. E ele, não, só saio com o talão. É isso? Só que eu estava tipo sempre assim. Tipo a repetir a mesma cena. Então, mas e se não quiseres comprar nada? Tipo, eu vou muitas vezes ao Lidl, não tem nada e saio. Não, mas não é todos os sítios. Não, acho que é quem sai com sacos. Não, é nas caixas automáticas. Nas caixas. É nas caixas automáticas. E assim, não é. Ok, ok. E eu já sou um gajo que é tipo... Sim, mas eu às vezes saio por esses sítios. Eu às vezes saio por aí. Eu também nunca sei onde é que é de sair no supermercado quando não é fora. Então, mas não é suposto que saís ao supermercado, saís lá o que é que eu não estou. Eu não tenho que ir lá. Mas é uma técnica deles. Mas é uma técnica deles. Claro. Mas é normal. Eu vou assim. Faço assim. Eu vou passar assim. Eu vou passar assim. Ah, ah, e passas. Sim, é rossar. Ronto às vezes. E assim para mim é tipo, eu sou um gajo boeta. Nossa senhora. Não foi nada. Então, que pá. E o que acontece bem é que eu sou aquele gajo horrorcovel dos sacos. Eu digo sempre, tenho os braços grandes e o caraca eu faço sempre. Pá, eu não... Ah, tu não levas saco. Não. Eu é mesmo tipo, a bombeira salvar... Eu a mínima merda levo saco. Ah, claro. Tipo, coisas impares, saco. Mas tenho boetas sem... Claro, a partir de um, saco. Mas há boetas sem... Não vou levar na mão. Posso comprar uma borrata e levar saco? Ah, saco. Por que não levas a borratinha na mão? Não, nem penso. Estás maluco. O saco dá-me jeito para o lixo. Também é verdade. Sim, é verdade. Mas eu a mim acontece bem. Tipo, estou cheio de tralhas e de repente tenho que passar o talão. Mas tu gostas de poluir, no geral. Eu adoro poluir. Pá, mas depois tens de sair lá, eu já fiquei preso. Eu acho que tive mesmo para a última vez. Pá, foi... Eu nunca fui tipo Karen. Eu sou super querido, mesmo em supermercados e supermercados, super querido. Tipo, eu estou sempre lá... É, as fofas. Pá, eu sou fofo. Pá, eu nunca estive tão perto de me passar como há dias numa dessas caixas. Fiquei preso. O talão já na bolsa embrulhado. Eu cheio de merdas. Eu a tentar pôr o carrinho. Mas já não é lá dentro. A gente pôr o carrinho cá fora. Estava-me a passar. Porquê que ele estava a mesma hora de ponta? Eu tive quase mesmo a ter... Eu tive mesmo quase para ter um ataque na... Tive de pedir à senhora, vá-me ao bolso. A senhora tirou-me aqui o coiso do bolso e passou. Porque ela percebeu. Eu estava em pânico. Pá, eu... É o meu limite. Deves ficar mesmo taralhoco. Fogo estava tão taralhoco, pá. Olha, mas até me lembrei. Tu até agora estavas a falar das aplicações. Pá, eu tive uma há uns anos com o meu pai que... Ele... Sabem aquela cena de velho? Velho, pronto. As letras do Tadamol estão demasiado pequenas. Pronto. E o meu pai... Eu estava sempre... Pá, tu tens que aprender a desenrascar-te. Tipo, se tiveres a tentar desenrascar-te, vais navegar por sítios no telemóvel que de repente depois vais-te lembrar. É assim que se treina. Então ele tentou resolver sozinho a cena das letras pequenas. Então o que é que ele sabia fazer? Ir sacar aplicações. Então só que eu sou uma aplicação com letras gigantes. Isso é giro, pá. Isso é flor. Só que ele... Estava a fazer isso em casa. Saca a aplicação. Abre a aplicação e festeja. Ficou boeda com o dedo. Ó, Vitor, ó, Vitor, olha, olha. Eu consegui que eu queria as letras maiores. Olha que fixe eu. Mas é uma aplicação... E ele, olha, sai. Sai e as letras pequenas e ele, puta que pariu. Ficou boeda. Vai aos contactos e continua tudo pequeno. Então é bem fofo vê-los a tentar às vezes. Mas eu há modernistas que não curto. Tipo, imagina, agora falar em aplicações. Tipo, aplicações para fazer pescados em casa. Tipo, a Oscar. Não conto porque imagino... Oscar rap. Tens que ligar àquele faz-te uso que ninguém sabe o que é que faz e que chega lá e dá o preço que lhe apetece. É tipo, vou agora ao Oscar chamar um canalizador. Sabes, há modernistas que não são para mim. Sim, eu entendo isso. É aquele papel colado no posto a dizer arranjo coisas. Tu gostas de acerto. É isso, eu sou daí. É pá, mas tu consejos. Não, mas tu vais a esses, desculpa. Tu vais aos canos dos prédios e tipo, pá, preciso de um canalizador. Eu vou lá abaixo. Vou um bocadinho. Onde é que está o posto mais próximo? Então eu não conheço nada em Lisboa. Eu vou à descoberta. E descobre-vos melhores incríveis. Mas eu estou a buscar um bocadinho por ir respeito. Ainda preciso-me aos preços ao maracar. Pá, mas isso também já é de velho. É tipo, tu a saíres do prédio. Catarina, onde é que vais? À procura de um canalizador. Pá, isso é bizarro. Foda-se com a internet. Não, mas lá está. Preferir ir ao Google, procurar um canalizador. Do que estar a ir à aplicação, tipo, é que há cenas para fazer aquilo bem tudo. O cano está, não sei o quê. É tipo, eu não sei. Eu sei que há água. Eu só tenho água. Eu sei que eles pedem muito. Eles pedem muito. Pedem muito, pedem que eu saiba. Qual é o problema? Eu não sei. É tipo como a cena de ligares para operadores técnicos e o caraco dos routers. Hoje em dia é por... Já não há bem uma pessoa que atende. É por... Sim, eu também acho... Já pedem cada vez mais tempo. A DEP já me ligou de... Olha, como é que está o seu contador? É pá, nunca sou a fazer essa merda. O que é que é um contador? Explicam-me lá o que é que é um contador. Não faço a mínima ideia. É aquilo que tem um jubor e está a fazer tic, tic, tic. Ai, eu pensava que tinha aqui uma bomba, afinal. Foda-se, não. Pai, nem sei onde é que isso está. E eu perguntei se está dentro de casa ou fora de casa. Onde é que isso está? Ah, se mora no piso de cima tem que... Pai, não sei nada. É isso, é. De repente está a fazer outra merda. Eu já utilizei essa aplicação e até curti. Tipo, não foi difícil. Fazer o quê? Era para um forno. A sério? Um forno que estava estragado. Era só tipo, olha, o forno não funciona. E ele... Não tinha, era para Santa Maria da Feira. Mas o quê? Qual é que é o limite? Agora estou curioso. Tipo, a minha relação estava merda. Nunca utilizei até ao fim. Não, porque depois tens lá uma cena que é tipo, se não for nenhum daqueles problemas, tu podes escrever lá qual é o teu. Ah, é? Tipo, é triste. É um problema diferente. É lá está. É um problema especial. E eles resolvem tudo. É, é. Mas eu me dou nisso por causa que eu não curto. Pai, não é como espante, mas acho interessante, mas overall eu não curto, que é smartwatch. Tipo, pessoal com smartwatch. E são horríveis. Eu concordo. Quando eu vejo malta que paga com o pulso, irritam-me. Não, pagar com o pulso. Pagar com o pulso, irritam-me. Pagar com o pulso. Eu vi isto. Mandar áudios com o pulso. Irrita, atenda chamadas. Não, e também é aqui com o pulso. Não trabalhas nos serviços secretos. É isso. Baixa a merda do pulso. É estranho. Calma, calma lá. Não, pera malta aqui com o pulso, irritam-me. É porque todos devemos argumentos muito válidos. Pá, pagar irrita, atenda chamadas, vozes irrita. E cadaria, está aqui com o dedo. Está aqui com o dedo, esta merda, pá. Foda-se. O que é que estás a me fazer? É horrível. Com a encraiminha. Mas a mim faz-me confusão. E eu já fui gajo de smartwatch. Eu sei que vocês se lembram. Eu sei muito bem, pá. Eu sei que vocês se lembram. Pá, por isso é que estou-me a ligar. Porquê é que de repente é um entusiasmo vibrar-te o pulso? Se está-te a vibrar aqui o telemóvel. Atenção, agora eu já tive três diferentes e já sou contra. Já não uso. Agora eu gosto da pulseira. Mas foi à primeira. Eu não vou perceber. É uma pulseira. Não é uma pulseira. Parece. É de um parque de diversões em Copenhaga. Mas também não interessa. Estava a querer explicar. Mas é, é. Mas, perdi-me no que ia dizer. Tiveste três smartwatches. Ah, defende-te agora o seu porto digital. Uma das grandes vantagens muitas vezes é, tipo, estás a trabalhar de um lado para o outro. Não andas com o telemóvel. Recebes uma chamada. Nunca ninguém disse a frase. Uma das grandes vantagens e disse uma boa vantagem. Mas força. Não, mas é isso. Tipo, tens o telemóvel na sala e estão-te a ligar. E tu consegues ver que te estão a ligar e consegues fazer... Por que é que não ficas só com o teu avão no bolso? Porque às vezes é de boxers. Olha aquele boxers mesmo. Eu só acho que smartwatches é a mesma cena que há um dia que vais pôr a carregar ou que vais precisar de bateria e vais deixar de usar. Foi o que me aconteceu. É clássico objeto, tecnologia, que é tipo, parece fixe ao início, vais pôr a carregar um dia e nunca mais vais usar. Não é um dia. Depende também da bateria. Ao início vais usar. Eu tive um que durava, tipo, três semanas, pus a primeira vez a carregar e nunca mais utiliza. Mas é como certos eletrodomésticos para a cozinha. É tipo, vais usar três vezes. Ah, sem dúvida. Uma máquina de panquecas. Vais usar três vezes. Três vezes vais-te fartar. Vais fazer na frigideira. Aquelas cenas das pipocas. Exatamente. Mas há uns que... Tu já sabes que há uns... A máquina de waffles, a máquina das pipocas, quanto mais específico for, tipo... É, é. Sabes que... Um hoje em dia... E o smartwatch eu tenho um cargo nisso. Hoje em dia uma cena de cozinha tem que ser versátil. Tipo, não pode dar só para uma coisa. Tirando aquilo para a cebola. O Beyblade de cebola. Olha, comprei um, pá. Tipo, metes lá uma cebola inteira e dás assim, zoom, zoom, e aquilo sai em bocadinhos. Ah, também tenho isso. Olha, eu gosto de usar isso em casas que não são minhas. Eu não gosto. Eu gosto de usar isso em casas que não são minhas. É por causa do cheiro, a cebola. Sim, mas tu também cortas bem, dá bem, pá. Essa é uma cena, tipo, uma faca. É das minhas partes preferidas de cozinhar, é literalmente... Tu cortas bem, pá. Mas eu com o smartwatch é, tipo, faz-me confusão. Mas é bom para salto e o caralho. Lembra-me-te quando fomos... Nós fomos ver, recentemente, fomos todos ver, olha, vou aqui falar mal no comediante, mas Guilherme Fonseca, adorei o teu solo, mas ela estava com um smartwatch. E eu vou ali, uns minutos, que eu estava, tipo, eu... Estava-me a fazer confusão, pá. Eu entendo. A mim, os comediantes contam a atuar e, de repente, rodam o pulso e há um smartwatch. É aquela luzinha, tipo, estás a ver? E também me chatei um bocadinho. É, pá. Mas eu deixei de usar, deixei de usar e gastei algum dinheiro em smartwatch. Mas eu respeito quem faz. Pensei mesmo que ia trabalhar mais. Porra, agora tenho relógio. Mas é aquilo. Dásse, agora estou business. Pai, nunca curti de relógios. Sempre, tipo, ao fim de duas horas, tinha um risco no relógio. Ah, ok. Nunca tive jeito, como não estou habituado. É, é, é. Sou tipo Donkey Kong. Mas nunca usei. Também não gosto. Nunca usei. Ah, mas eu acho que, no geral, e vocês também são um bocado assim, somos todos um bocado rústicos, ou não? Somos mais rústicos, é, é. E eu acho que há muita... Tipo, vocês estão no TikTok muito, não é? Por exemplo. Passamos muito tempo. Não, mal. Eu não consegui ir para o TikTok. Ah, não. Consumir ou... Eu sou a este nível. Consegui, mas explicaram-me bem o TikTok, tipo, que o algoritmo se vai adaptando a ti, e vais tendo mesmo lá merdas que tu vais curtir de ver, e a partir daí, tipo... O TikTok ainda não usas muito o TikTok? Não, não uso. Mas fazes bem, acho que não... Mas eu acho que é isso, é não usar... Eu conheço menos casos de... Mas já experimentaste? Faz todo o sentido também daqui a falar do meu dormir. Ou seja, já experimentaste? Já tivesse, tipo... Ah, poucas vezes. Já, já, já. Já falei uma droga qualquer. Já. Já experimentaste... Parece o sushi. Quero que desiste experimentar mais de uma vez. Não. Mas criaste uma conta, tipo... E viste, tipo, nos dois primeiros dias? Já, tipo... Pois, mas aí não tens nada. Aí, mas eu percebo. Tens que ter algum investimento. Estás, tipo, ainda só com aqueles que o TikTok sugere. É, 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 tens que estar com os genéricos. A cortar cenas. É, e aí, quando tu vais ter visto para ir flores do Japão. Gatinhos e não sei o quê. Sim, mas é aquilo que tu ficas ali a ver coisas que não fazem sentido. Não, fazem, fazem. O TikTok... O que te compreendeste com o TikTok? Olha, aprendi que o amendoim não é um fruto seco. É uma leguminosa. Sim. Olha, anda lá. Próximo argumento. Manda ver, anda lá. Espera, olha, já. Retiro o que disse. Estás a ver? Até eu aprendi essa agora. Não, mas isso é que também... Atenção, também é bué-fix porque, de repente, nós mandamos bué-da-factos aqui no podcast que vimos no TikTok e o pessoal é tipo, malta, isso é peta. Pois é, isso é que dói, as pessoas baseiam-se nisso. Mas é, pá, faz parte também. Eu ainda acredito que a Polónia tinha um urso de guerra. Ah, sim, também. E participou, tipo, na Primeira Guerra Mundial porque ouviu lá a história do urso. Não faço a mínima ideia. Sim, que é verdade. Não quero investigar porque, para mim... É mais interessante do que a realidade. É muito mais interessante a Polónia ter tido um urso de guerra mesmo. O TikTok faz-te viver numa realidade alternativa, muito gira. Muito mais fixe. Anda para este lado, Catarina. É um dia bom. Um dia salto para aí. Volta para este lado. Olha, eu trouxe-me muito... Pá, aqui, como eu fico assim, tipo, contas bizarras, e eu sigo agora, tipo, um veterinário. Só que eu acho que as profissões estão-se bem a confundir com o culto da personalidade. E então é tipo, ele é veterinário, mas praticamente não faz nada de veterinário, tipo, ali. Ele é bonito e acha que é modelo agora, estás a perceber? É tipo, só influência. E de vez em quando, é português, e de vez em quando aparece um Jack Russell. É português. Estás a perceber? Ah, não faço ideia. É português. Sim, seja. Mas eu também já sei quem é. Mas eu acho que as profissões estão, tipo, estão a confundir com o culto da personalidade, que é tipo, eu começo... As pessoas até podem começar por essa base, mas de repente são só elas. Acho que não acontece com todos. Sim. Não vai acontecer com todos, mas eu acho que acontece quando é meio assim bonito e... Não, é... Sabes falar e... Claramente. Olha, claramente que a beleza é um fator preponderante. Preponderante. Preponderante, pá. Mas eu acho que a malta das casas, por exemplo, está assim. A malta das casas, para mim, é mesmo tipo... Pá, tu estás... Olha, tu estás a tocar no coração. Eu fico bem de laser. Eu fico bem de laser, sim. Não, não, eu já vi rabos, tipo, em grande plano, a mostrar uma casa. É isso mesmo. Já está na minha página. Isso é engraçado, que é tipo, há um nível de fama que é diferente. Fama de imobiliários. Eu dei por mim, tipo, eu já conheci algumas pessoas famosas. Lá em Torres Vedras, há um gajo famoso, que eu nem vou dizer o nome que ele sabe quem é. Tipo, famoso, tipo... Pois, ele sabe o nome dele, não é? Ele está sempre em todas as cartazes. Mas, pá, e é tipo, é mesmo uma cena de... Há ué gente, eu não sei se em Lisboa há isso, mas para nós, que são famosos. Há famosos. E uma vez, estava no Arena Shopping, em Torres Vedras, e eu vi o gajo. Pá, eu viro em casa e falei, Tatiana, está ali o gajo, pá. Eu fiquei mesmo atrapalhado. Para mim, ver um gajo... Claro, porque agora toda a gente está no ecrã de toda a gente. Mas a malta das casas é... Pá, aliás, há ali um pão na carrinha que se chama Pão João Matos. É isso, pá. Que é o gajo da Remax. A mim estão-me sempre a aparecer tiktoks da Remax da Costa da Caparica. Daquele gajo. Daquele gajo. Eu diria os nomes estranhos. Quem sei. Eu vou dizer o João Neto. Já vou dizer o João Neto. Eu não acho que ele é aceita ou não? É meio aceita. É, é, é um bocadinho. Este tem vários... Este é aquele... Já não é, tipo, só um discurso de... Tipo, de empresa. É um discurso de lifestyle quase. É venha, venha para cá. É um discurso de lifestyle, tipo, tu tens que ser isto. Se tu dizes isto, vais ter investido. E estás confiante. É um discurso de lifestyle. Eu tenho um amigo agente imobiliário que por acaso estou a pensar nisso que ele começou com o agente imobiliário. É agente imobiliário. O pai? É o meu amigo, é. Mas tipo, é um gajo que depois, eventualmente, passou de... Ok, é agente imobiliário, mas ele transitou daqueles cartazes, daquela cena da estética para a vida. Pois. Tipo, a vida dele, ele às vezes não sabe-se que ele é agente imobiliário da vida dele. Ele tira fotos. Pá, expressa-se, mas tenho... É sempre o meio ano. Mas tu estás com um amigo teu que é agente imobiliário e é um dia que ele vai tirar foto e eu... Tu me estás a fazer cara de Carlos, pá. Tu estás a fazer de Carlos Neto de imobiliário. Estás a fazer de cara de T2. Exato. Tu estás de cara de T2, pá. Tu estás de cara de T2. Tu estás de cara de T2 na caparica. Tu tira-me essa cara de T2 de caparica. Volta para mim. Por acaso, o meu pai vende casas. Eu sempre tive orgulho. Tipo, o meu pai nunca fez um anúncio desses de braços cruzados, pá. Nunca? Nunca, pá. E entra agora a surpresa. Ele não é mesmo bom um vendedor? É pá, lá está a monarquia. Se calhar só vende palácios e o palácio não vende braços cruzados. Eu imagino que o teu pai vai fazer uma casa. Imagina, eu acho que é daquelas cenas que se fores bom, passa mesmo boca a boca. Não, claro. Tipo, se tu compras uma grande casa ou por um preço muito bom, tu vais perguntar a essa amiga e a minha mãe tem amigas que é tipo, ah, é Patrícia. Falamos com a Patrícia. Ela vende isto em dois meses. Lá está. Ela conhece os americanos e o caralho. É muito uma cena. Supostamente até aquela frase, tipo, as melhores casas não chegam ao mercado. Certo. Ui, ui, ui. Olha, é a primeira vez que esta frase é dita com um homem com calções com bananas. Atenção. Eu sou filho do meu pai. Por acaso, eu achava que vocês iam mudar de look quando estávamos a almoçar, mas afinal não. Que também isso foi muito ofensivo. Já vai, siga insultos. Só o Ricardo. Já vai, siga insultos. Isso foi de rústicos. Eu não sei se ele vai, queridos, eles almoçam aqui, estão super confortáveis. E eles almoçam, eles vivem aqui. Já vão meter as calças de fato. Ali no balneário. Para que é que eu pusei as sabrinas? Mas trouxe-te alguma coisa de modernizos, Catarina? Que havias trazido? Não, é assim, eu não trouxe nada de tudo, como podem ver. Mas é uma pessoa que está, tipo, contra TikTok, nem sequer faz muito sentido estar neste palco. Mas pronto, é uma modernizinha. Não, mas por acaso, é um que eu me lembrei agora, a propósito também do programa que eu tenho com a Joana e com a Fabiana e com a Catarina e com a Carolina, que é sobre aquela cena das despedidas de solteiro mistas. Mista? Ah, já sei. Já existe, já sei. Calma. Então, não vamos... Ah, então. Estamos aqui... Despedidas de solteiro? Eu só disse mista. Tu fizeste o olhar de vías. Eu só disse mista? Expliquem-me o conceito. Sim, sim, foi isto que eu fiz. Tipo, vai... Não, acendei-me o que estou-se para ficar uma queijo. Não, eu vou para o próximo vídeo. Para a primeira. À primeira? Pronto, é isso. É basicamente o noivo e a noiva fazerem tudo junto com os amigos todos. E estão lá os dois? Todos. Ah, pois. Pai, que é um conceito que eu acho que... Eu vou dizer, eu sou completamente a favor. Pá, podem ir mulheres. Se eu fizesse, era assim. Juro por tudo. Pá, imagina. Eu já fui só uma espécie de solteiro e eu, sinceramente, amei. Eu pensei, isto é demasiado de gajos. Eu quero falar com uma senhora vestida. Claro. Mas é ver... Não, imagina. Eu acho que quem adora despedidas solteiras e não sei o quê é quem não tem uma vida muito interessante fora. Pá, eu vou dizer... Elitismo é tão caro. Não, foda-se. Então, ontem, ontem, ontem tive uma noite que este senhor interrompeu um podcast para vomitar. Foi uma noite muito divertida. Eu não preciso despedidas solteiras e... Pois, estou a perceber. Eu não preciso despedidas solteiras. Não, eu percebo isso. Se é para ir fazer joguinhos e o caralho, tipo, relacionados com as minhas solteiras, por exemplo, eu estou contente porque o meu grupo vai estar junto. Durante cinco dias. E não era estranho se a noiva estivesse lá e as amigas da noiva. Era estranho. Eu acho que apenas a te vida... Era António. Mas a minha pergunta é... Era António. A minha pergunta é... António, isso é verdade. Pô, está lá o salveador. É que... Calma lá, espera aí. É porque eu sei... Imagina. Retiro o que disse. Cinco dias, onde quer que seja, e agora dizer para onde vocês iam. Cinco dias, tipo, no estrangeiro, incrível. Lá está. Tudo bem. Cinco dias com os meus amigos. Sim. E não é que sejam muito diferentes quando estamos namoradas e coisas, mas somos um bocadinho mais cívicos. Lá está. E é tipo... Pá, não sei, parece um remember, estás a perceber. Pois, eu acho estranho ser amistas. Mas lá está, nunca tive... Posso vir com um feedback completamente diferente. Posso dizer, olha, realmente é preciso mulheres para cortar. É preciso hoje. Nós somos os selvagens, pá. Mas a minha questão é, tipo, é se for ser... Eu não me esqueci, tipo, eu nunca fui... Eu só fui uma espécie de solteiro, pá, e malta da minha aldeia, nunca haveria elegância, eu já sabia a priori. Mas, estás a falar de cenas, tipo, beijaria, entre aspas, no geral, ou seja, os dois grupos vão, tipo, para o que é, ou é, tipo, aquelas pessoas vão fazer atividadezinhas... Pois, é uma seca, é isso, está-se dentro de uma seca. Só que o Ricardo está a pensar, tipo, que os dois grupos vão cruzar, gás com gás e vão-se todos comer e vai ser fixe. Não é bem assim, pá. Porque é naquele ambiente. Não, mas se estivesse beijaria, não vai e fizeste isto. Se estivesse pedido de solteiro, às pedidas de solteiro, toda a gente junta ou é toda a gente junta, tipo, a fazer piquenicos? Porque é diferente, estás a ver? Tipo, eu acho que é interessante... Pá, eu já tive um amigo meu que me mandou, tipo, uma vez um vídeo de... Numas vezes de solteiro, em que estavam lá, tipo, até o pessoal mais velho, estava toda a gente a ver strippers e, tipo, a mim, pá, é estranho, é bizarro, pá, mandou-me um vídeo, ele é um senhor velhote a ver aquilo, tipo, de parte da família, ou seja, isso é estranho, mas até é uma espécie de... Está toda a gente ali, estão toda a gente. De repente, pá, a mim, houve uma celebração diferente, não sei, eu estou por aí. Ah pá, não sei, eu acho sempre que fica desconfortável. Eu percebo. Estar toda a gente. Eu percebo que haja desconforto também. Mas isso também é por causa da conotação que se dá a despedida de solteiro, não é? Que é... Ou seja, bora... Não é? Bora ser uns badalhocos, não é? A despedida de solteiro é isso, não é? Tem essa conotação, pelo menos. Também é a despedida. Não estamos a falar, tipo, lá está. Eu acho que não tem que ver sempre esse ambiente. Pois é isso. Por isso é que eu não me importava nada de fazer uma despedida de solteiro com a Ana de, tipo, olha, bora curtir todas e não sei o quê. Mas será fazer uma festa? É isso. Pois é isso. Por isso é que eu não tenho mesmo nada contra. Atenção. Eu tenho que contar, se for para fazer joguinhos da merda, isso já tem... Jogos tabuleiro não foi isso. Já estou contra no jogo. Jogos tabuleiro numa despedida de solteiro? Não, não, não. Isso é por exemplo não se faça. Adoro jogos tabuleiro. Isso é irritável. Olha, é a minha modernice que eu amo. Adoro jogos tabuleiro. Adoro que é uma cena que não é modernice. É muito antiga. Não, não, mas atenção. Jogos tabuleiro está a ser uma modernice. Estão a voltar, tipo... Estão a voltar aí. A pandemia foi aquela merda a ser positivo da pandemia. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito, que até conhecia por intermediana, mas... E ela ouve o podcast e gosta muito do podcast. Ui, mas o Kata é o caralho. É sempre ir jogar joguinhos a casa e... Adoro, pá. Adoro. E para mim é complicado, mas já me diverti. Por exemplo, acho que é um problema neste momento. Juro. Eu não sei se Palmeirinho ou Marcos costumam ouvir isto. Está-se com massa. Era um problema. Porque as pessoas decidiram recriar essa porcaria em casa. Sim. É tipo, tens aqui dois copos e tens de fazer uma cabana. Ah, não. Mas isso não é jogo tabuleiro. Mas eu nunca tive... Tens de fazer uma cabana. Uma cabana. Eu acho que nunca tive num jantar desses que há objetos, tipo, para joguinhos. É que sei. Tanta não. Pá, não. Vou dizer uma coisa. Uma grande amiga... Uma grande amiga... Lá está. Mas é porque tu não te entregas. Não te entregas. Olha, é giro, pá. Tipo, abrir os olhos. Sempre que há alguma coisa estranha, o nosso grupo fala assim. Pois é. O jogo das capitais. Ah, abrimos assim os olhos. Mas você joga um jogo das capitais. Se eu jogo tabuleiro sem tabuleiro. Mas se é jogos de bebida, é diferente. E mesmo assim eu sou contra. Pois é isso. Jogos de bebida. É pá, depende do ambiente. Ontem jogámos o Fuck the Dealer. É um Fuck the Dealer e... Sabe qual é o Fuck the Dealer? Não. É bué da giro. É bué da giro. É bué da giro. Porque é engraçado. É giro porque é um jogo que fica toda a gente contra a pessoa que tem cartas. Basicamente é isso. E de repente aí está... Isso é giro, mas é ambientes. Se jogássemos isso, tipo sóbrios, não íamos achar graça. Sim, mas é... Mas eu gosto de o que estão a ver. Pá, não preciso. Eu se um dia inventarem um jogo para parar de beber, eu se calhar entro nesse. Eu também não... Para beber, é tipo, não estou a precisar. Não preciso o que estás a dizer. Eu sou contra os jogos de bebidas, mas às vezes deixo-me levar por um ao outro. É pá, porque é negativo. Mas nós tivemos ali momentos. Nós tivemos momentos. É épicos. Mas vocês estão fracos uns dos outros porque estão todos juntos há quatro dias e... Não, não é isso. Não, não, não. É tipo, bora fazer um jogo para... Não, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Nós fazemos... Nós raramente fazemos jogos. Só que foi a vibe. Foi os primeiros jogos de bebidas que nós fizemos. Já, já, fizemos. Estávamos meio na vibe e não sei o quê. Pá, bora jogar. Pumba, pum. Pá, nós tivemos momentos bueda bons. Lá está. Mas eu acho que um jogo não pode ser impingido. Tem que surgir. É isso, é isso. Tem que surgir. Tem que surgir naturalmente. É meio que o jogo tabuleiro. Há volta que força a boia e eu odeio os jogos. E ficam todos chitados. Os meus amigos estão sempre, tipo... Ali a mexer nos smartwatches. Abrir todos contentinhos. Pá, irrita. E depois quando é jogos de perguntas, pá, fico... Adoro. Perguntas é muito bom. Calma aí. É fixe responder e é bacana perguntar. É fixe. É que há sempre um gajo que é este, claramente. Que é o que é este. A pergunta é direcionada ao António e ele está assim. Esta é fácil. Ah, é. Mas está é esta. Sabes quem é que não gosta destes jogos? Os burros. São os burros. Lá está. E sempre com esta justificação. São os burros, pá. As pessoas que não se querem exibir, e que estão muito bem com o conhecimento que têm e não têm de provar aos outros. Eu quero ser a melhor pessoa e quer saber. Eu adoro. Será que tu não ficares com dor de cabeça de eu se revirar de olhos que tu fizeste? Bem... Foi maravilhoso. Não, isto aqui tem que ser o replay. Desculpa a edição, mas tens para o replay. Eu vi daqui. Eu vi daqui o arco-íris. Vamos lá olhar para o Ricardo. Um arco-íris. Tudo branco. Ficam com os olhos todos brancos. Foi maravilhoso. É que eu comprei um trivial por suíte há um mês. Pá, epá. Epá. Adoro. Eu gosto de agostar o tabular. Mas imaginem. Eu sei que... Eu já fiz batota para acabar com o jogo. É bem que nojo. Eu já fiz batota com o jogo. Já fiz batota com o jogo. Não, não. Já fiz batota que foi. Estávamos a jogar há tanto tempo que o adversário saiu. Eu estava quase na final, uma cena assim. Saiu para ir à casa do banho. E eu fui ver qual era o próximo cartão. Decorei todas as respostas. Sem ninguém ver. Tipo meio assim. Foi. Era uma resposta super específica que já não sei qual é. Já não me lembro. E acabou o jogo. Pá, e disse mesmo tipo fiz mesmo essa batota. E atenção, fazer batota é nestes jogos para as pessoas. É uma heresia. É um pecado mortal. Há uma questão. Eu preciso... Sim, eles... Os jogos são chatos. Mas eu também vou ser sincero. Eu muitas vezes não gosto de participar. Para este lado. Digo, pá, olha, não quer jogar. Não contem comigo. Mas gosto de... Pois, cabrinho. Eu gosto muito de subir tight do lado. Gosto. Eu tenho muito tipo... Ah... Este gajo tem um problema gravíssimo. Eu faço isto em muitos jogos. Pá, nós carrinha de tour. Agora andamos em tour a jogar póquer. Este gajo juntou-se a ele. Não, não. Me disse... Porque me estava irritado. Porque me estava irritado. E estava treinador. Estava tipo assim. Não, não faças isto. Não faças isto. Tem vídeos. Ah, é que nem sequer é gozar. Tu estás mesmo envolvido na cena. Não, não. Inclui assim mesmo. Ganhamos ou não ganhamos? Mas ganhamos. Ganhamos. O que é que foi ontem? Que também tu estavas a jogar em Mandabitites. Que eu até disse. Fora, tu tens fodido, António. Isso é um treinador de bancada. Isso é aquele professor que sempre foi mau a fazer, a exercer a função e então foi para a professora. Catarina, não digas isso que eu no dia seguinte joguei e ganhei 90 euros. Não digas isso. Ah, pois foi. Que depois o Ricardo Maria deixou no... É mesmo oficialmente. Não, não. Pá, mas o Ricardo tem esta cena que é muito verdinho nos jogos e começa a fazer ali cenas que é tipo, tens que acordar, miúdo. Tem que ser, eu fico treinador russo do Ricardo. Tu ficas treinador, tu tens uma chapada. Eu deixo uma chapada. Sim, eu deixo uma chapada. É porque ele gosta dos jogos errados. Não pá, eu gosto. Ou então é aquela pessoa que gosta de jogar, mas não percebe nada. Eu gosto de jogar jogos. Mas mamãe, às vezes nesses toques e coisas, eu digo que não quero jogar e depois... Não, mas vai lá, vai lá melhor o bico. Porque tu ficas... E ele fica nervoso. Eu fico nervoso com os jogos. Eu fico bem nervoso com os jogos. Então não quero participar, mas depois... E leva-me a sério. Eu disse que não queres tudo bem. Eu disse que não queria jogar, eu disse que não queria jogar porque me ia acordar. Tu vais ao estádio? Não. Vou. E ficas nervoso então também. Um bocadinho. Mas também já entra necessário. Ontem, ontem, eu vou contar isto. Eu vou contar isto para revelar o adepto de merda que tu és. Este gajo ontem, ontem no clássico, estava a torcer pelo Sport. Pelo Porto, ele é Sportinguista. Estava. Estás porquê? Porque eu vou estar fora quando o Sporting ganha o campeonato e foi dos dias mais bonitos da minha vida. E eu percebo. Ah, não é Sportinguista. Se calhar sou menos. Mas eu também quero fazer parte da festa. E tu não vais estar aqui? Não vou estar se o Sport... Se vai na próxima semana. Exatamente. E eu quero que... Mas isso é um nível de egoísmo... Muito grande. Mas eu vivo bem com ele. Eu vivo bem com este. Mas, para tu veres, com o nervoso ele fica, quando o Guiocca desmarca os últimos dois golos, borrou-o. Eu já não consegui. Já não consegui. Estou disposto a perder, mas não era assim tão... Sim, sim, sim. Mas é evidente. Sim, sim. Eu não consigo. É que tu dizes uma cena que para mim magou. Eu entendo que há pessoas que são jogos de teleballo e pessoas que não. E há que respeitar. Eu fico que eu sou competitivo. Mas é que a tua cena é que tu és de jogos de teleballo. Olha para as tuas calções. Tu és de jogos de teleballo. Só que tu recusas-te a aceitar isso. Então estás, tipo, a tentar parecer... Eu sou dos fiches, mas eu quero participar um bocado. E a mim, um gajo que eu sou full on chrome. Eu sei o que é que sou, caralho. Eu sei quem sou. Eu sei que nunca vou estar... Eu sei que nunca ninguém ficou molhado com o Catan, pá. Eu sei disso, pá. Agora, mas eu gosto de jogos de teleballo. Eu assumo a minha cena. E tu és o irmão traidor das causas. Que aparece lá. Eu apareço com o Catan e tu... Eu gosto de ganhar, Ricardo. Mas tu queres jogar... Mas jogos de tabuleiro? Não dá para ganhar sem o tabuleiro. Tu curte essa merda. E magou-me. Porque eu já tentei tentar pôr aqui jogos de tabuleiro. Nunca consigo. Mas tabuleiro, jogos de tabuleiro, não tenho o mesmo saco. Não tens saco. Ah, então o quê? Eu tenho a certeza de eu pôr aqui um... Vamos jogar um. Ok. Vamos, tipo, jogos de tabuleiro. Agora a segunda parte do podcast. Vou correr aqui. Não, mas tabuleiro eu não tenho paciência. Mas esses joguinhos, tipo, de palavras e coisas e de clubes e merdas... Eu gosto. Mas tabuleiro eu não tenho o mesmo saco. Já mudou nisso. Pá, que eu ando entusiasmado. Eu não queria cair neste cliché, mas mudou tanto a minha vida que eu não consigo. E já estou naquele nível de mãe já a evangelizar outras pessoas. Que é a airfryer, caralho. Eu comprei uma airfryer, boda bacana. Pá, e a minha vida mudou. E eu estou, tipo, note por mim. Pá, isso já... Olha, eu tenho que falar sobre isto. Estás a dizer isso? Tenho que falar sobre isto. A Catarina não sabe. Que é... Tudo bem, tudo bem. E percebo. Mas ele andou-nos a tentar convencer a comprar aquela airfryer. Porque é incrível. É magnífica. É não sei o que mais. É do Oblase. E custa 200 e tal euros. Mas compensa, compensa, não sei o que. E ele deu 30 euros por ela. Porque tinha um voucher. Ou seja, um voucher. Um cupão. Claro que compensa. 30 euros está fixe. Agora para 200 e tal. Claro, para 200 e tal euros. É que eu tenho uma e estou bem. Porquê? Não paguei. Pois, está bem. Mas é o quê? Como é que eu deixo? Dá-me também. Dá-me também de gaveta. Estamos a falar de quê? A grande, a grande. É grande o quê? Não é? Mas aquece baixo e por cima. São airfryers. Aquece do lado. Eu quero comprar um airfryer, mas eu tenho lá os estrangeiros em casa e não quero que eles usem a minha airfryer. Porquê que eles usem a minha airfryer com as coídas de estrangeiros deles? O que é que tu fazes lá, Ricardo? Quero saber. Conta-me. O que é que eu faço lá? Eu estou nesta merda que é tipo, a mim é um desafio de o que é que não posso fazer. Eu tipo, dá para fazer quase tudo. Uma coisa que me espantou é que aquilo é tipo um forno pequeno. É só tipo, tu podes fazer quase qualquer merda lá. É impressionante. Até ovos cozidos consegues fazer. E aquela merda, pá, mudou a minha vida. E eu dou por mim, tipo, imagina, é um jogo para mim. Então eu estou a acordar às vezes a ir ver receitas entusiasmadas. Dá para fazer na airfryer e é um bocadinho mais saudável e não sei o que. Já estou num grupo de Facebook. Não, tu gostaste tanto de ter fregues e inscreveste no ginásio. Tu estás assim. Ele está super saudável. É, pá, eu estou muito mais saudável. E que isso também é uma cena meio moderna que é... Não sei se sempre foi assim, mas hoje em dia, tipo, às vezes penso na nossa infância, tipo, nos bufetes. Nós comemos bué da malta. Já fizeram uma retrospectiva do que é que nós comemos quando eram putos. E eu comi muita malta também. Tipo, e uma da cena que modernizo, que é uma modernice bacana, é o facto de hoje em dia que come-se muito melhor. E as merdas, tipo, também saem pior. Se quiser. Sim, mas imagina a escola. Tem acesso a tudo. Tipo, o BST. Para mim, o BST, tipo, todos os dias. Como se fosse, tipo, uma cena saudável. Porque é chato. Demoraram a dizer-nos as coisas. Demoraram a dizer. Demoraram, para aí, uns 10 aninhos a dizer-nos as coisas. A dizer, tipo, com um mal... Tipo, o choque à pico. Você lembra-me de quando o choque à pico era, tipo... Choque à pico? Parece que vais dizer-se o marinho também, a seguir, não é? É, choque à pico. Choque. Havia outra coisa que dizias muito mal também. O Betancourt. O Betancourt. Eu não sou uma pessoa que pode falar muito de formas malas. Não, mas... O Betancourt está bem. O Betancourt não está bem. O quê? O Betancourt está bem. O Betancourt está bem. O Betancourt está bem. O Betancourt está bem. Calma, não a rotes. Não a rotes. O Betancourt. Não, mas isso é bizarro. Tipo, os nossos pais darem-nos todos os dias de manhã. Bolas de chocolate. Durante 12 anos, leite com cereais. Cheio de açúcar. Sim, bombas de açúcar. Bolas de chocolate. Bolas de chocolate. Será que faz mal ao Teodózio? Isto tem um trigo desenhado na caixa. Isto à partida faz bem. Minha mãe não me dava cereais. Era daquelas mais... Das torradas. É das torradas. É das torradas também. Tu és também manteiga. Sim, está bem. Mas é um mal menor. Mas o pão não era fresco. Sim, sim. Por isso, tipo, havia muitas vezes... Pois, vocês e aquela cena do pão faz mal. Mas dizem cá, faz melhor ou não? O quê? O pão não ser fresco. E aí, pois é, vocês não têm expressão para pão de ontem. Tu tens? Para o recesso. Eu tenho. Para o recesso. Eu tenho. É pão. Eles é pão de ontem. Não há pão de ontem. Ah, pois é. Pois é. Pois é. Ele é pão de ontem. É pão de ontem. Não, nós é pão de recesso já. Eles não têm muito de pão de ontem. Pão de ontem é horrível. Pois é, pão de ontem. Pois é, aquela piada clássica. Quer pão de ouro, venha cá amanhã. Pá, não... Nunca tinha ouvido essa. Nunca? Não. Esta é a piada clássica dos padeiros. É pá, nunca tinha ouvido. O tio lembra-me de fazer cenas que é. Eu comia. Lembra-me de comer-se. Pá, chocapique. Tu tiravas os cereais quando acabavas. O leite ficava. Era castanho. Era delicioso. É delicioso. É verdade. Bem, o que é que está aqui? E eu lamo cá dias. Comprei chocapique outra vez. Doce de mais. Chocapique. E não era... Não. Era muito... Foda-se, pá. Os cereais. Sim, compraste. Pá, e era mesmo bué da pouco... Não era aquilo. Eu fui a procurar aquela tesão de açúcar. E não era. E fiquei bué desiludido. E não tinha açúcar. Mas já era mais a mesma pessoa, Ricardo. Era muito doce? Não. Não, eles baixaram um bué o açúcar dos cereais. Ah, pois é. Eles tiveram que baixar e sal e o sal. E o sal. A sério. Tudo é mais falado. E os cereais que acabaram por causa disso. Os que acabaram, pá. Houve uma lei qualquer por causa da redução de açúcares. E o trio. Lembram-se do trio? Lembro. Quem? Eu adorava o trio. Eram três cores diferentes, não é? Os três bonés. Os três bonés. E o que eu ia nesse cuíco o suvel com açúcar. Eu adorava. Era um cor laranja, um amarelo e um branco. Pois era. Ah, eu punha açúcar no leite. Eu selecionava. Eu punha açúcar no leite. Eu tirava tipo os brancos, que eram os que eu menos gostava. A sério? Eu não comia. E o que eu gostei era misturar, tipo, estrelitas com chocapique. Nunca gostei desse nojo. És louca, pá. Não. Nunca gostei desse nojo. Eu para acaso gostava. Adorava. Eu adorava estrelitas. E golden grams. Eu gostava desses, mas não os misturava. Era incapaz. É, tem que comer golden grams hoje. Ah, é, é. Ah, é. Tem que comer golden grams hoje. Tipo, quando ficava, absorvia bué o leite. O dourado. Aquilo era dourado. Aquilo era dourado. E cresciam. E ficavam meio que uma bolsinha a dar por dentro de leite. Não, eles ficavam sem barcaças. Quando eles ficavam... É. Incrível. Incrível. Mas havia uns cereais que eu acho que o Bolinha vai partilhar disso comigo. E se for o que eu estou a pensar, eu te dai um beijo. Estou a gostar. Pá, os cereais das almofadas de chocolate ou de avulado. Treasure. Como é que é? Treasure. Era o Escreve. Eu era a marca branca. Sim, exatamente. Crave. Aqueles que são almofadas. Mano, eu tinha graves problemas. Escolato. Ah, sim. E ainda bem, pá. É mesmo o Escreve chamavam-se bambalice. Para aquilo descais. Sabe o que é que os meus pais faziam? Lá está, dessa cena de quando éramos putos, eles não têm noção que é. Hoje a sobremesa é fruta. Mas era fruta. Era tipo morango cortado, bocadinhos muito pequenininhos, com chantilly feito pela minha mãe. Minha mãe fazia sempre o chantilly. E era tipo, ok, vamos comer fruta, mas com carradas de chantilly por cima. Ou então, o meu pai ainda fazia uma coisa, que é quando a minha mãe não fazia chantilly, que era, antes de fazer o jantar, ele cortava os morangos, punha já o açúcar. E o que é que acontecia? Os morangos iam libertando a água e ficava uma calda de açúcar no fim. Era muito bom. Que deliciosa. Deliciosa essa calda. Minha família comia sempre assim, os morangos. É pá, sempre, sempre. E metiam açúcar também nos iogurtes. Ah, sim, também eu fiz. Também metia muito. Fazia isso, já. Tipo, as minhas primas... Malta fumava-se no carro. Exato. Sim, sim. Janelas fechadas. Nos aviões. Nos aviões. Nos aviões. Eu lembro que o Sócrates era presidente e teve um stress qualquer porque decidiu acender um cigarro no avião. Tipo, presidente ainda acender um cigarro. Mas acho que se há título que pode conferir... É pá, acender um cigarro no avião, quando já não dá, é tipo, é um sítio mesmo mal, é tipo, é ir ao hospital, ao lado de uma senhora velha, pelo amor de Deus. Por acaso... Mas o hospital às vezes fuma-se, eu não sei se é comum isso acontecer, mas há mito, eu não sei se acontece ou não, que às vezes há pessoas deixam os doentes e sair para fumar. Sair, 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 ao lado do ventilador, alguém, está a pegar as cinzas no cinzento. Eu acho que o que ele estava a falar... Não, 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 o corpo é que abandona, caraca, essa cena... Não, não, mas eles deixam algumas pessoas, deixam. O Eusébio teve que... Está feito? Tiveram que o carregar com isso. Acho que sim. Como é que... Pronto, até agora fizeste-me sinal de... Estamos com quanto? É. 55. Ah, ainda estão... Ainda vou mais uma. Ainda tens mais... Eu não tenho mais nada. Eu não estou a ver mais nada. Ah, então é pá, eu estou naquela cena de... Pá, para mim uma cena mágica que há aqui, usando os mudornizes, que é... Tipo, há mudornizes que à partida aparecem coisas parvas, pá, mas são incríveis. Tipo, merdas... Você quer dizer airfryer outra vez? Não, não vou dizer airfryer, mas dual blaze é incrível. Pá, e a mim aconteceu-me merdas que eu estou a arranjar para o utensílios de cozinha. Eu sei que é aquela merda, mas... Pá, é uma... O que é isso? Eu acho que essas merdas usam-se duas vezes e depois... Não, olha, eu comprei uma que achei que era um... Eu achei mesmo que era tipo, isto é um exagero. Tipo, esta merda que tu compraste e tipo, isto não é necessário, isto é tipo uma piadinha para ti, para a tua vida. Que é uma bomba de água. Uma bomba de água de... Tu medes uma bomba em cima do garrafão... Do garrafão. E carregas aquilo e vai assim... É pá, eu percebo. E manda água. Aos 55. Não, não. Existe aqui. Não, atenção. Desculpa. Isto é incrível. Mas vais usar duas vezes. Não, não. António, uso tudo. Eu uso tudo enquanto eu estou a ver a água. Eu ouço mais água. Bebo muito mais água. Vai haver um garrafão. Dá luz. Vai haver um garrafão. Não, não vai. António, aquela merda eu carrego para o USB. Eu fico fodido. Eu ainda tenho discussões de... Há aquela cena de discussão clássica. Tens carregar para o USB. Tens carregar para o USB. É pá, é. Vem-nos já para este lado. É os fones, é o telemóvel, é o tabaco, agora é a merda do garrafão. Quanto é que pagas de tudo? É power bank. Quanto é que tem o teu telefone de coisa que eu tenho que pôr aqui o garrafão a carregar? É merda, meu. É chato, pá. Mas é incrível, pá. Mas é para aqui, eu nem percebi bem o que é que te interessa. O garrafão não é para nada. É só para não fazeres isto. O garrafão é pesado. Não é isso, é chato. Mas tu não estás no gym. Não estás no ginásio. Mas é isso, para mim. É uma perdoe. Isso para mim não está a dar. Mas é que é... Mas explica, o que é que faz? Nada. Puxa a água. Ele já disse. Não, não, não. Mas é clicar num botão e sai a água. Não, não, não. Começa. E tipo, dá luz. E sai mijo, não é a água. Sai tipo... Sai um fluxo bacana. A minha tia tinha um manual, que era aquele de fazias assim. E esse eu curto. E esse é difícil. E que ainda estás a fazer abraço. E esse é fixo. Parece que estás num concerto hipopo. O problema daquela merda é que eu comecei a fazer aquela merda da minha tia. Era tipo, eu começava a fazer bué e de repente parava. Só que tipo, a pressão já tinha ido. Há delay. Há delay. E pá, era a quantidade de vezes que eu cagava a cozinha toda. E eu acusava aqui. Tá, isto é giro, pá. De repente. Oh, caralho, é tu? E aí, esse é divertido. Este é giro porque tu carregas no botão. E que começa... Pá, e é fixe. Mete-se assim. Aquilo é onde... Pá, regraixa a água. É uma da bom. Sim, já se percebeu como é que é. Não é ver. Mete-se assim, mete-se assim. É tipo, coloca aí isto, meu. É tipo, coloca aí isto, meu. Só me correu mal umas vezes. Ah, mesmo assim correu mal como? Como é que isso corre mal? Mas ele é excitado, tu és excitado, não é? No geral, pô. É excitado no botão daquela merda. Só que às vezes tipo aquilo... Fui sem copo. Amagreçado. Não, olha, foi assim, foi assim. Não, mas já fiz, tipo... Já fiz, tipo... Já fiz, tipo... Já fiz, tipo... Não, já fui lá com a boca, tipo... Não dava sem copo, tipo... Não dava sem copo, tipo... Anda cá o pai. Pá, eu curto bem daquela merda. E é uma das cenas que... Pá, é daquelas utensílios que eu achei. Bem, isto vai ser uma merda parva. Isto é uma cena que foi comprado ali. Quanto é que custou? Pá, e 10 euros. Ah, eu achava que era daquelas, tipo... Mas isso era aqueles anúncios que aparecem, assim, aleatórios. Mas tu cais nessas, não cais? Mas eu nunca... Todos. Não, porque eu sou um bocadinho, tipo... Todos, todos, todos. Às vezes, entusiasmo... Eu não caio, eu não caio. Ele? Não, ele é que caem todos. Ah, não é... Não, não, ele todos. Eu gosto de ir a essas coisas de vez em quando. Há uma que é ué da boa. Esse aí, eu entendo, é polémico. Eu também achei... É demais, pá. É só para tirar a água. Tu tens aquele chapéu com duas cervejas. Não tens. Claro. Pá, eu, numa altura, comprava merdas para mim. Por exemplo, quando surgiu a Tiger. Pá, eu comprava cada merda. E, às vezes, guarda, tenho lá, tipo... Tinha lá umas andas. Tipo, tu punhas os pés, que eram patas de dinossauro. Pá, andares. E, tipo, eu pensava... Vou confundir a malta toda na praia. Pá, eu curti ué dessas merdas, pá. E a verdade é que... Volta e meia. Há uma que te convence. Há uma... Eu sei que parece que não. A mim, muito... Qual é que foi? A história do laser. Eu gastei 60 euros no laser. Há brinquedos. Há brinquedos que são giros. Há brinquedos que são giros de vez em quando. Sim, mas aquilo é uma armadilha. Tu não podes entrar, sabe? Certo. Aquilo aparece e tu... Há brinquedos que eu percebo. Há brinquedos que eu percebo. Eu também tinha aquela coisa que se mandava... Isso foi impressionante. Tanto que foi tão usado que partiram aquela merda. Pois é isso. Sem puros. Sabe aqueles... Quando eles estão a vender na rua, há aqueles monstros que eles atiram e... Ah, e o Jorge também já comprei uma ou duas vezes. Eu também gosto disso. Já comprei aquele... Já comprei aquele de apontar ao ar, sabes? Sim, sim. Esse das luzes também já comprei. Mas não consegui fazer nem sequer parecido. Esse não é difícil, né? Esse não conseguia ter. Eu não conseguia. Isso sim. Agora, comprar... Nunca... Por 10 euros. Por 10 euros. Uma cena para tirar na água. Por 8 euros, por exemplo, com vocês na Tiger. Pá, comprei uma luz... Também carregava-se por um S horrível. Eu ia falar disso. Lembrou-se deles chegar ao Camarias e dizer assim... Malta, a partir de agora é sempre festa. E liga aquela merda. É um relógio. É tipo um relógio. Eu imito a um relógio que dá luzes. Luzes que teca? Fixo, Ricardo. Mas eu não vou isto a sério. Tu tentaste fazer isso a todas as pessoas novas que entravam no Camari. Sim. Desligavas a luz... E a reação... Como é que é? Não, eu não... E a reação foi sempre essa. Era uma luz... E eu fazia assim... Olha, desculpe, sabe que podemos ver as horas? É que é a hora da festa. E depois fazia assim... É a hora da festa, pá. E era assim... Ah, Lúcio! Mas a verdade é que depois... E há vídeos disso... Deve fazer uma compilação das reações da Catarina. Foda-se, está maravilhoso. No final fazer... Mas diz-me só uma cena. Sabes? Diz-me só. Achas que é ridículo comprar as coisas de artefatos de festas só porque sim? Olha, Ricardo. Eu acho que tu no geral lhes uma coisa ridícula. É, é bem. Mas antes de me etar-se assim emocionalmente... Mas eu estou bem. Seguro. Ainda bem que fui o que tive a ideia de te olvidar. Não, 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 não. Não, não. Está por exemplo que nós rezámos bem. Mas é muito engraçado porque eu nunca caio nessas. Então acho mesmo graça. Há mesmo alguém que cai. Ok, mas achas que... E que fica chitado. Achas que as pessoas conheceram a lenda, não é? Achas que ridículas pessoas que compram artefatos de festa porque acham engraçados? Ah pá, a bolinha tem ali uma bolinha de festa. É isso que eu ia chegar, pá. Não, não, não. Está aqui neste momento. São coisas diferentes. E isto não está a ler? Isto não está? Desculpa, bolinha. Isto são coisas diferentes. Não, não, não. Atenção. São, são, são. Tu achares que isto vai ser útil na tua vida? Pode vir a ser. Pá, isto para mim não funciona. Quando é que... Em que situação é que tu achas que vai ser isto? Desculpem-me lá. Vocês estão a falar comigo. É que é isto que me olham a ver de uma goiça. Não, não, não. Pá, tu achas-te os malucos e o caralho. Não, não, não. Pá, tu compraste uma bola de espelhos? Pode servir para um sketch, pode servir para uma brincadeira, pode servir para, sem ninguém saber, entras numa festa com uma bola de espelhos ao ombro. É giro. Ok. Tu não podes entrar numa festa nenhuma com isso? Ah, porquê? Ainda outro dia entrei em casa de uma amiga minha. Fomos lá fazer um sorrasco. Ah, para uma festa, bom. Claro. Com padrão com o subminimum. Foi lá. Mas é assim, compensou o investimento disto? Ainda não, mas vai-se diluindo por festa. Vai-se diluindo os sorrascos. Mas é isso. Foi dado, praticamente. Não foi nada, custou 40 euros. Não, não chegou a 40, mas isto pode ser giro. E é uma coisa que é o exagero, é o humor de exagero. Isto vai ser giro. Não, eu acho graça. Eu também acho graça. Desconfortável, que logo se vê o que é que vai acontecer. Também comprei 5 fatos neste dia. 5 fatos de quê? 5 lasers com colete, horríveis, ridículos, que podem servir para alguma coisa logo se vêem. Já vão servir para o meu story. Para aquele story que eu vou fazer. Tive uma ideia gira para um story. Não, mas eu... Já vou usar o fato. Eu percebo o que estás a dizer. Eu sei que tenho coisas ridículas, mas eu acho... Não, mas tu é demais. E não estou magoado. Mas é isso, tipo, se chegaste para mim, arralhares-me para eu comprar uma cena de festa, e é tipo, mas eu percebo isso. Não é um exagero. É um gadget pequenino. Há uma linha. Em todas as datas apareceste uma coisa nova que toda a gente olha e diz, ei, foi um cafequinho elétrico, foi não sei o quê, foi o relágiozinho de festa. Porque eu gosto de levar a paz. Porque é isso. Mas eu gosto da cena de irmos a um sítio novo e haver uma surpresa, haver uma dinâmica. Pode ser uma coisinha. É divertido. Comprar-se uma merda qualquer ou uma cena de... Não, isso é. Não, claro. Isso é. Eu gosto de trazer merdas. Hoje tive mesmo isso. Imagina. Se não fosse com convidado e não sei o quê, eu ia trazer... Sabe o que é que tinha na peixaria? Uma raia deste tamanho. Eu juro por tudo que eu ia gastar. 20 e tal euros. Eu juro por tudo que ia trazer. A raia estava inteira. E estava virada ao contrário, com aquele sorrisinho delas. Com aquele sorrisinho fantástico. Estava incrível, incrível. E ele dar tipo... Faz a raia. Sem merda. Não, isso era bom. Isso era bom. Mas isso é giro. Lá está. É um exagero ou alguma coisa que seja mesmo muito divertida. Claro. Aquelas merdas de... Dos passarinhos. Os pássaros fisga. Os pássaros fisga. Nós temos já... Ainda hoje se usam. Ainda hoje passas por eles e mandas uma fisgada em alguém. Isso é fixo. Sim, isso é mesmo o meio termo. Que é tipo... É o meio termo que não é bom para isto. É giro dois segundos. Sim. E depois já não compensou. Eu acho que... Também é o exagero. É a questão do exagero. O bolinho é tempo. Tu também tens um bocado. Tipo, vocês compram coisas em exagero. Tipo, não é... Pá, eu de repente... Onde é que está o chupa gigante? Já não está. Já foi Paulista. Já foi Paulista. Desculpa. Foi Paulista. É que aí servem essas merdas. Estamos em tour. Eu fui às bombas, comprei um daqueles chupas gigantes que tem tipo 20 chupas lá dentro. E depois pergunta a alguém o que é uma chupa. É, para acaso não importa. E tira aquele concorrente de chupas gigantes. Isso é hilariante. Mas é uma piada para um segundo e meio. É, mas é isso. Para mim chega isso agora. Sim, mas depois pelo menos consegues desfrutar dos 20 chupas que estão lá dentro. Sim, sem dúvida. Do relógio dele. Zero. Pá, mas é que o pessoal tem que dizer. Eu acho que... Nós já gastamos milhares de euros para uma piada de dois segundos. Sim, sim. É, é, é. Vossa. Não, para o nosso espetáculo. No nosso espetáculo, nós tínhamos a piada inicial do cenário. Que para ser feita tinha que custar, pá, 4 mil euros, não é? E nós? 3 e meio. 3 e meio. E gastámos. E foi o boda bom. Claro, mas nunca... E depois queixámos, não é? Recebemos pouco da turma. Mas pronto, é o que é. É isso. 29 euros em Faro. 29 euros que recebemos para ir a Faro. Não, não, não. Olha, foi tanto como... Não, não. Foi a bola. Vão só ver uma coisa. Olha, não se pagou. Tu pagaste. Isto é mais caro. Isto foi mais caro do que trouxemos em Faro. Isto foi comprado em Faro. Por isso, já. Nunca o pensou. Nunca o pensou mesmo. Mesmo nada. Onde é que está a compensar? Está feito, mal. Está feito, mal. Maltinha, espero que tenham gostado. Episódio muito divertido. Gostei muito, pá. Catarina, queres fazer e plug-dar alguma coisa? Não. Ou pedir desculpa por altinhas de podcast ou magoado? Pá, estás à vontade. Eu não, não me assino de nada. Também só nos insultaste 7 vezes. Mas também não há problema nenhum. Está feito, maltinha. Vê-nos para a semana. Tchau, tchau, malta. Olha, esse episódio, pá. Ricardo. Muito divertido. Estou estranho e depois, quando tu pudeste ter duas estranhas, e depois veram-me contigo neste episódio. Obrigado. Muito bueno. Tchau.